Eeeeeeey! Hello people! Paper Mario! Então, deixa eu explicar. É... Eu queria trazer um jogo do Switch, já tem um tempinho, né? Mas tava difícil pra eu trazer. Eu ia trazer... O primeiro jogo ia ser o da Peach. Peach Showtime. Só que o... A placa de transmissão, né? Sei lá. A placa de captura. Chegou depois que eu já tinha zerado o jogo. Então, agora esse vai ser o primeiro jogo do Switch que eu vou trazer. É um jogo que eu amo demais. Um dos melhores Paper Marios de RPG já existentes. Mas eu gosto de Origame King. Origame King não é RPG. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre The Thousand Year Door. Há muito tempo atrás... Numa estranha... Um lugar lá, sei lá... Uma cidade que todo mundo vivia muito feliz. E diziam que a cidade era muito próspera. Mas um dia, uma tragédia caiu nesse lugar abençoado. Um grande cataclisma acabou com a cidade e só as pessoas. A escuridão... A escuridão... É o fim do mundo! Violentamente. E numa única noite, a cidade foi parar no fundo do inferno. Mentira, não. Muitas luas depois, histórias dessa cidade passaram a ser só um conto de fada. E aí quando essa cidade não era mais nada do que o passado, as pessoas começaram a criar uma nova cidade ali perto, tá ligado? Mas aí... Começou a vir mais gente, mais gente. E aquela cidade continuava lá, no fundo da areia. E tinha um tesouro! Um tesouro! Olha, tem um Kiko lá embaixo. Essa é a história de Rogue Pork. Sim, é onde tudo começa. A lendária... Quest. E a porta... Centenária. Não, mentira. Milionária. É de mil anos. 1000. Ai, meu Deus! Toma graça! Oi, Peach! É Peachzinha. Finalmente, eu tenho um minuto sem o Toadsworth olhando. Ai, que paranoico. Eu vim pra cá... num... holiday, holiday... nas férias. Só pra ficar com o Toadsworth. Ai, era muito chato. Sabe uma coisa que me irrita? O fato da Peach em Paper Mario sempre falar... Ah, gente, eu fui raptada. Tô nem aí. Deixa eu ser raptada de novo. É sempre assim. De vez em quando, gosto de ter uma chance de olhar a cidade sozinha, sabe? Ver o que acontece. Mas... Agora que eu tô vendo, essa cidade tem um pouco... Senhora! Senhora! Não quer comprar nada. Eu tenho tantas coisas interessantes. Cheio de... Zipa de Dudu da Zipa de Ei. Olha que caixa linda! Ah, se não me engano, é a caixa de Pandora, né? Pandora Box. Olha, essa caixa tem um mapa que mostra tesouro. Mas essa caixa tem uma... Lock? Tem uma fechadura mágica que somente uma pessoa de coração puro e nobre pode abrir. E como você pode ver, né? Ninguém aqui vai conseguir abrir essa porra. Ninguém abre! Ah... Aí ela fala... Eu tenho coração puro e nobre. Posso abrir? Imagina. Se a caixa abrir pra você, minha senhorita... Então você pode ter o que tiver dentro dela. Ah, vai. Encosta. O Cusco. A poção do Cusco. Toma! Ah, tá. Vou tentar, né? Fazer o quê? Abriu. Abriu! Ela tem um coração nobre e puro. Sim, ela é da realeza. É o Mario e o Luigi Mario. Correi! Olha o Luigi Mario. Eu sou o Luigi nobre um. Uma carta rosinha. Hum... Interessante. Ei, irmão! Se liga! Uma carta pra você chegou da... Peach! Eles tiveram que trocar porque antes era todo estudo. Eu vou ler pra você, ok? Que você não fala. Balança a cabeça. Ah, vamos ver aqui. Mario. Mario. Eu fui raptada. Olá, Mario. Eu estou de férias no Motion Kingdom. Em minhas... Andanças, eu estou com um mapa místico. Um mapa do tesouro, na verdade. Estava dentro de uma caixa que eu ganhei de uma pessoa muito legal em Rogue Port. Mas... Já que ia ser muito difícil pra eu achar o tesouro sozinha... Eu pensei que você podia me ajudar. Que que tal? Hein? 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 Você não tem porra nenhuma pra fazer mesmo? Eu incluí o mapa com essa carta, tá? Então, pode trazer quando você voltar. Eu te encontro em Rogue Port. Se você tem que vir. Se eu não me engano, eu já tinha sido raptado. É necessário. É mole. É verdade. Tem um mapa aqui dentro. Oh, sim. Se liga. Oh. Vamos lá. Ah, é. Tem uns biomas. Muito lindo. É uma belezura. Paper Mario. The Thousand Year Door. Coming for you. On the Nintendo Switch. Prologue. A Rose Welcome. É o Prologue. Ai, que delícia. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim, hein. Vamos nos por investidos. Com licença, senhor. Senhor, acorda, senhor. A cidade que você está querendo ver, olha, é Rogue Port. Cidade feia? Mentira. Tá vendo? Nós vamos chegar já. Então vai, mete o pé. Mete o pé! Vamos lá, Mario. Desculpa, senhor, mas a nossa chegada foi atrasada. Você quer desembarcar aqui? Eu já te falei tudo que acontece aqui, né? Filho, eu sou o Mario. Você está falando que tem uma princesa esperando por aqui? A verdade é. Ah, claro. Tá bom, então. Se é o que você pensa, eu não vou te perder, não. Só cuidado, tá? Não fala que eu não te avisei. Só tem gente filha da puta. É assim que ele volta. Pula. 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 Vamos ver. Olha aí, olha aí, olha. Um escolho de controle. Pula. 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 Eu estou bem na minha frente ali, eu não consigo ver a status, eu acho. Jornal. Pula. 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 Quantos PowerPoints eu tenho? Quantas coisas eu tenho? Vamos de gear? Não tem nada Porra Mari, você também Ai, arte galeria Olha, eu não consegui ainda Ramble Normal? Não, quero forte Adoro forte E o brightness tá bom Oi tio, tudo bem? Como é que vai? Vamos salvar aqui rapidinho O bloco é seguro para salvar Salve 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 Oi tio, tudo bem? Como é que vai? Vamos falar rapidinho Bem-vindo ao porto e tudo mais Tá Ok Cala a boca aí, o suco da puta O que você quer? Ah, uma princesa Vamos ver lá isso não Tá devendo dinheiro pra ela Cala a boca O que é isso? Eita Ih rapaz Estavam perguntando sobre o Crystal Stars Fala pra gente o que você sabe Nunca Eu nunca falarei nada para vocês Nojento Igual Monocoon Lord Trump Salve Não me deixem em paz Mas Tá jeito eu ir pra lá né Fazer o que? Oh 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 É sempre alguma coisa Meu Deus, mal começou, já vamos cair na porrada. Vem na mão, cai derrindo. Não dá para fugir. É hora de lutar, senhor homem. Ah, só pula e bate. Tá, vamos lá. Tu, 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 tu. Tem. Olha, deu dois de dano. Isso. Ok. Apertei o botão, tá? Apertei o A, seu otário. Pronto, deu dois de dano também. Apertei de novo. Não é o A então, vamos ver. Ih, foi de vala. Ganhei nove Star Points. Aham, é Star Points, isso aí. Aham. Quando eu conseguir 100, você vai subir de level. Tá bom. Tá vendo? Selece oannedo. Oh, sim. Selece o jogador. Pum, 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 pum. Aham. Aham. Hora de dar tchau. Que isso, meu filho? Que isso, que isso, que isso, que isso? Nossa, mas o controle tá vibrando. Não. Sota-me. Larga minha camisa. Tá, obrigado. Vamos lá, né? Aqui não dá. Tem que ser pra cá. Parou. 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 Johnson, você viu ele? Todo mundo é Johnson? Ah, droga, ele meteram bem. Ah, vamos nessa. Nossa senhora, você me chavou. Eu tenho que te dar... Que isso? Me dá um beijo. Meu nome é Gum Bella. Eu sou uma junior na Universidade de Gum. Prazer em conhecê-lo. Ah, quem é você? Sou o Mario. Mario? Que Mario? Não, mentira. Pera, você quer dizer o cara famoso? Acredito. Ó, sem ofensa, mas parece que você acabou chegando. E é verdade. Meu Deus do céu. O povo caiu na porrada lá atrás. Eu não aguento não. Ele caiu na porrada. Ah, né. O povo caiu na porrada. Eu não aguento não. Eu não aguento não. Ai, a gente… Não aguento não. Não aguento não, não. Vou te falar, acho que esse jogo não está em português, né? A princesa tem em português, é só botar o meu videogame em português que ele fica em português, né? O que é isso? É o mapa lendário? Oh meu Deus, é uma mapa? O que é uma mapa? O que você conseguiu? Ah, a princesa? O que? Meu Deus, se não é o Master Mario. Olha o Todsworth. O que você veio fazer aqui? Ah, a princesa me chamou, ele o que? Cadê ela? É. Muito bom, o Todsworth. Então, vamos lá. Vamos lá. Para mim? Ai, meu Deus. Ruff, eu disse. Ruff. Ah, a princesa? A princesa que sempre pega pelo Bouncer. Aquela que você sempre tenta dar uma ajudinha. Pera. A princesa que te mandou o mapa? Ah, será que ela foi sozinha? Ah, será que ela foi sozinha? Vem comigo, Mario. Um dos meus professores está procurando o tesouro. Talvez ele possa te ajudar. É, minha primeira amiguinha. Ah, isso é interessante porque uma das coisas que mais foi marcante em Paper Mario, o primeiro e o Thousand Year of the Door, são os amiguinhos que você pode usar durante a luta ou para te ajudar a passar as coisas. E aí eles fizeram a burrice de Super Mario, né? Do Wii, Wii U, Color Splash. De tirar os amiguinhos. E aí deixar aquela porcaria horrorosa que ficou. Gumbela? Quando você aproximar as pessoas a objetos, você pode aparecer isso aqui na cabeça da Gumbela. Perto X para saber mais sobre essa pessoa. A fofoqueira. O que você quer falar? O Gunter de Gumbá. Ele sempre reclama seu roubado. O Gunter de Gumbel. O que você quer falar? Sobre o local. O Gunter de Gumbel. O Gunter de Gumbel. Não, obrigado. Está bem. Obrigado, vamos lá. Ela é muito boa para saber o HP e o... Essa é o Franklin, e ele parece assim. Apertar o ZL. Ah, e aí ela fala as coisas. Ah, que legal. Pronto, salvei. Aqui dá para comprar itens. Mas eu tendo dinheiro? Fala aí, senhor. Tudo bem, senhor? Como é que vai? Eu tendo dinheiro. Isso aqui é o Sleep Ship. Vamos ver. Para o Point Prizes. Ah, quanto mais eu compro, mais coisa eu ganho. Vamos ver. Não tem mais lente de contato. Eu não vou comer nada agora não, dá licença. Nesses paper marios antigos, tinham várias coisas escondidas. Vem para cá mesmo. Qual foi o mané? Isso, seu otário. Vai perder dinheiro de novo. O que é que é que tem alguém ali, ó? Ah não, é uma Star Peace. Olha. Sai para lá, Sofia. Está vendo? Está vendo? A gente tem coisas escondidas aqui nos lugares. Não lembro se tem mais nada aqui não, dá licença. Ei, ei Fala aí tio, ah mano, sai pra lá Aham Aham Ué Opa Meu Deus, como é que eu faço pra isso aqui virar? Acho que tem que ser uma coisa mais forte Acho que sim Isso aqui, não lembro, mas eu acho que tem como Tem como melhorar, tá ligado? As minhas habilidades Aí depois eu faço Com licença Mario, o que você vai fazer? Mario, não faça, não faça Oi tio, como vai? Oi Fraudou, oi, quem é você? Ih, não sei se crota Oi Parada aí Não dá pra vir pra cá, por quê? Ah, tá procurando um descontato Tá Fiz aí Desculpa Eu compro outra Tá bom Tá bom Era pra eu ter pisado Aí ó Aí ó Aí ó Agora eu tô aqui dentro da tua cozinha Mentira Destrói tudo dela Destrói tudo Destrói tudo Isso aqui me lembra Born of Red Que eles Pegaram a inspiração de Paper Mario Exatamente pra isso Ô meu Deus Sai pra lá Acho que ela tá fora E agora? E agora? Dorquê é lente de contato É, tu tem? O que tu tá fazendo? É, não temos stock Ah, que legal Então significa que não é pra vir pra esquerda É pra vir pra direita Mano, faz tanto tempo que eu joguei isso no GameCube 2004 Não é uma porra do meu direito E esse aqui foi um dos Um dos que Aham Isso aqui ó Ah, que legal Ah Não sei Partner Hint Não, cara É Esse aqui foi um dos Que eu não joguei Diversas vezes, sabe? Todo mundo me pergunta Por que você quer ver esse cara? Ele te roubou? Sempre assim Só roubou Me roubaram Não Me roubaram 50 coins Caralho Ladrãozinho Mano Mano, eu perdi 50 coins Volta aqui Eu não lembro Será que tem que eu pegar ele? Acho que eles Não é ele que sai correndo E vai parar lá Em umas casas de lá atrás? Ou eu tô maluco? Eu lembro que eu tinha uma parada De um cara tentar te roubar E aí você encontrar com ele depois E meter uma porrada nele Deixa eu ver Caraca Eu vou ver o dinheiro E aí, beleza? Como é que vai? Nossa, que persistente Que cara chato Tá bom Você me pegou Toma de volta Aqui Olha, muito obrigado Isso é muito gentil Tá? Para de roubar os outros Para de roubar os outros Seu escroto Tô falando, rapaz Sete mil anos atrás Mas eu não lembro Tá, vamos lá Oi Oi, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Fala a boca Aqui Ah, esse cara Tá, quero isso agora não Dá licença Divinação Acho que não precisa mais Da divinação Precisa? Ainda mais agora que Eles têm os EL Para ela te ajudar A falar o que eu vou fazer Quando Fala aí Tio Oh, eu sou Professor Franklin O que é? O que é? Quem quer dizer? Ah, espera Tá vindo Espera Não fala Cala a boca Que eu sei Não é Gumbriel Não é Lizagum Lembrou Gumbela Ai, que linda Yugum Gu Galgumbas Eu quase falei Gugumbas Ah, isso é muito bom Lembrar as cores Tá bom Eu só gosto de livro Não sei o que é de boa Hoje em dia Ai, meu Deus Claro que eu sei A razão pelo que eu estou aqui É para estudar essa porcaria Alguns falam que é um monstro Ah, tem que ter de crystal stars Tá bom Para achar o tesouro Pegue sete crystal stars E leve para a porta milenar Segure o mapa mágico À frente Da porta milenar E as estrelas vão começar a brilhar Para o lado que estão as estrelas Estrelas de yesterday É o crystal stars Eu adoro Tipo, essa porta que todo mundo quer Está aqui embaixo Se a gente tivesse o mapa E se eu falar que nós tem o mapa Ah, o que? A cara é dele Ah, o que, homem? Posso dar uma olhadinha rapidinho Na minha mão, hein? Pegou Ah, roubou o meu mapa Muito obrigado, tá? Você é muito gentil Você é meu herói Fantástico, maravilhoso Mano, ele vai mesmo lá Para os cafundóis de Judas Olha Tem como chegar aqui? Eu lembro Que tinha alguma coisa aqui Não tinha, velho Vai depois Que ele já está aqui Depois que eu já estou Procurando as coisas Vamos embora Desce com tudo Vamos descer Com licença Dá licença Espera, o que? O que foi? Ah, tá Não, não quero não Tô bem Tá, vamos só dar uma prática Porque eu não lembro qual é o... Tá, tá bem Tá bom Tá, ok É, tá, ok É, que eu não lembro da defesa Se é o A ou se é o B Que aperta Só isso Tá bom É, que eu não lembro da defesa É, que eu não lembro da defesa É, que eu não lembro da defesa Eu já matei, cara Por que eu estava levando porrada? Agora sim Porcaria Agora o hammer O hammer Isso Isso Sim, sim Tá bom Excelente Ok, o que você quer? Isso não tinha não Ah Isso não tinha não Ou se tinha Eu não lembro Não, chega Chega Meu Deus Tem um super guard Eu não lembrava disso não Você é novo? Isso que você é novo Nesse remake Tá, tá, tá Calma aí Me dá dinheiro aqui Essa piranha Bora, bora Oh, meu Deus Oh 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 Fofo Que susto Todo dado ficou parado Olha Isso aqui Dá pra eu quebrar Depois Mas é com um amiguinho Vai ter um amiguinho Que ele é um bobomb Aí você bota ele pra Esprudir Galera Vou ficando por aqui Tá Mas No próximo episódio Nós continuamos E realmente Vai cair na porrada Tá bom? Muito obrigado por tudo Até a próxima Tchau, tchau